Do livro Lições da Vida de Djalma Santos A ansiedade e o desequilíbrio corroem a saúde do corpo e da alma. A serenidade é um estado da alma que proporciona ao espírito uma imperturbável alegria íntima e só pode ser alcançada por aqueles que vivem com a consciência plena das leis de Deus que regem a vida cósmica. A brandura permanente necessita de movimentos nobres do coração, ações constantes no campo da caridade e da solidariedade, estruturando assim uma fortaleza interna capaz de combater o orgulho e o egoísmo, que são atrações fortíssimas das vibrações inferiores. Devemos iniciar o nosso dia olhando para nossas mãos, verificando o que elas estão fazendo em favor dos outros. É necessário pensar na serenidade diuturnamente, invocando através da prece esse estado íntimo de paz. A visita da felicidade ocorre em todos os momentos da nossa vida e só não a percebemos porque nos faltam serenidade, calma e compreensão para então entendermos que Deus nem sempre nos dá aquilo que desejamos, mas certamente dá-nos o que precisamos para continuarmos vivendo até o último momento da jornada. Com serenidade, poderemos avaliar equilibradamente todos os assuntos, com pouquíssimas possibilidades de errar, mas se formos apressados, já começamos errando. Aí, a probabilidade de as coisas darem errado aumenta consideravelmente. Perdemos projetos e oportunidades com o nosso jeito desequilibrado de ser. Tenhamos cuidado com o que sai de nossa boca e procuremos ouvir mais do que falar, lembrando as palavras do apóstolo Paulo a seus discípulos. Que sejam tardios em falar e apressados em ouvir. Com isso, irmão, que você consiga elevar a sua vibração ao estado mais próximo possível da serenidade, sem pressa, sem ansiedade, sem desesperos. Que seu dia seja lindo e abençoado. Bom dia!